Aleluia, se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê, não é o servo maior que o Senhor, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes das sinagogas, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência. Minha filha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há doze anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía. E em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, por detrás, no meio da multidão e tocou na sua roupa, ela pensava, se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Logo Jesus percebeu que uma força tinha saído dele. E voltando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram, estás vendo a multidão que te comprime? E ainda perguntas, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher cheia de medo e tremendo, percebendo que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele disse, filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo, tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse, por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse, Thalita cum, que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha doze anos e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo. E mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E hoje, quanta coisa bonita, quanta ensinamento bonito na liturgia de hoje. A começar da primeira leitura, o livro da sabedoria. É muito bom, quando a gente escuta uma leitura da Bíblia, e a gente ter ideia, mais ou menos, quando foi que o livro foi escrito e por quem foi escrito e para quem foi escrito. O livro da sabedoria já é um dos últimos, é o último livro que foi escrito no Antigo Testamento. O último. Por volta do ano 50, antes de Cristo. Isso é bem interessante. O último livro a ser escrito do Antigo Testamento, o livro da sabedoria. No Novo Testamento, vai ser, então, a primeira carta de São Paulo aos tessalonicenses. Também por volta do ano 50, depois de Cristo. Isso quer dizer que no intervalo de 100 anos, 50 anos antes de Cristo, 50 anos depois de Cristo, nós não temos notícia de nenhum livro escrito ter um intervalo de 100 anos de vivência da palavra, de aprofundamento da palavra. Então, 50 anos antes de Cristo, já se tinha a ideia de céu e de inferno, já se tinha a concepção da imortalidade da alma, da nossa vida eterna, já se tinha a concepção, já se tinha a convicção de que Deus julga. É Ele quem julga e quem fez o mal vai pagar pelo mal que fez e quem fez o bem vai pagar, vai receber a recompensa pelo bem que fez. E o autor do livro da sabedoria vai falar da morte não como um fim, mas como esse meio para chegar à eternidade. a eternidade. E vai lembrar que todos nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus e por causa da fraqueza da humanidade, a morte entrou no mundo. Mas Ele vai dizer, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez e o fez a imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo e experimentam os que a Ele pertencem. Logo, quando Jesus chega, a comunidade já tinha, já sabia, já recebia a ideia de ressurreição. Muito embora nem todos. nós sabemos que os fariseus acreditavam na ressurreição, mas os saduceus não acreditavam na ressurreição. Aos poucos, ainda hoje, ainda hoje, existem os que acreditam, existem os que não acreditam. Nós acreditamos e nós alimentamos a nossa fé, porque Cristo ressuscitou, todos nós haveremos de ressuscitar também. Na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Coríntios, e aqui nós temos já o ensinamento prático do cristianismo, como deve se comportar o cristão. Aí ele vai dar um recado, sabe para quem? Para os ricos, para quem tem muito. Ele vai dizer, quem tem muito reparta com quem não tem. Que foi a mesma coisa que João Batista disse para as pessoas que quando iam lá lá no deserto procurar João Batista o profeta. João e nós, o que nós devemos fazer? Quem tem duas roupas dê uma a quem não tem. Quem tem muito reparta com quem não tem. Eis aí o fundamento cristão, ou seja, a prática cristã do nosso, a prática do nosso cristianismo é a gente não deixar o outro desassistido da sua necessidade. Que é o próprio Jesus que vai dizer, eu tive fome e tu me deste de comer, eu tive sede e tu me deste de beber, eu estive nu e tu me vestiste. Hoje, Jesus vai olhar e vai dizer assim, eu tinha conta da luz e você me ajudou a pagar. Estava com a conta da água muito atrasada e você me ajudou a pagar. Estava com aluguel e eu não podia pagar o aluguel e você me ajudou a pagar o aluguel. Eu estava com fome naquela família toda e você me deu uma cesta básica. Eu estava precisando do remédio e naquele dia você me deu o remédio. Olha, que surpresa. A gente faz sem olhar a quem, mas Jesus já disse todas as vezes que a gente faz ao pequenino dos nossos irmãos é a Jesus que nós estamos fazendo. Prestemos atenção a isso. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo de rico que era, porque Jesus era rico, porque é o dono do mundo, tornou-se pobre por causa de vós para que vos torneis ricos por sua pobreza. então, quando quando a gente principalmente nós que já temos mais de 50 anos, nós crescemos muito ouvindo aquele ditado muito popular, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. E quando dizia assim, ah, porque nós somos pobres, não somos pobres, não meu filho, nós somos ricos de que? Da graça de Deus. Está aqui, nós somos ricos da graça de Deus. Então, o mundo olha para a riqueza material, o acúmulo dos bens, os cristãos procuram ver então, acumular no tesouro do coração o que vai encontrá-lo no céu acumulado como dons, como graça. São Paulo ensina isso aos irmãos de Corinto e vai dizer, não se trata de vos colocar numa situação aflitiva, meus irmãos, para aliviar os outros. Ou seja, de repente, você ficar sem nada para aliviar o outro. O que se deseja é que haja igualdade. Os cristãos tinham tudo em comum dividiam os seus bens com alegria e não havia necessitados entre eles. Foi assim que começou. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam os seus bens com alegria e não havia necessitados entre eles. Atos dos apóstolos. Então, o que se deseja é que haja igualdade nas atuais circunstâncias, no tempo de Corinto, da comunidade de Corinto, nas atuais circunstâncias, a vossa fartura supra a penura deles. E, por outro lado, o que eles têm em abundância vem a suprir a vossa carência. Assim, haverá igualdade como está escrito. quem recolheu muito teve de sobra e quem recolheu pouco não teve falta porque a comunidade dividiu com alegria o que se tinha. este é o sonho de Deus para o nosso mundo. Nas circunstâncias atuais que nós estamos passando, poucos têm muito, poucos têm muito dinheiro. Não existem muitos ricos, existem poucos ricos com muita riqueza. ricos muita gente sem nada. Na ótica cristã isso não está certo porque o que ele quer é que exista a igualdade. Quem tem mais ajude a quem não tem porque quem recolheu muito não teve de sobra e quem recolheu pouco não teve falta porque quem tinha muito ajudou quem tinha pouco ah se fosse assim o sonho de Deus e a gente tem experimentado isso talvez nem com quem tenha muito mas mesmo quem tem pouco do pouco que tem a gente partilha com outro não se deve dizer nada posso ofertar pois as mãos mais pobres são as que mais se abrem para tudo dar tem essa música Deus ama a quem dá com alegria prestemos atenção a isso nas atuais circunstâncias em que tem muita gente desempregada muita gente passando fome muita gente necessitada com papel de luz atrasado com papel de água atrasado cozinhando do carvão porque não tem cem reais para comprar o gás imagine imagine agora com a gasolina seis reais e vinte e nove centavos também a gente vai ter que encostar o carro muita gente não vai poder mas abastecer resultado são poucos que tem muito são muitos que tem nada ou tem pouco os cristãos tinham tudo em comum dividiam seus bens com alegria e não havia necessitados entre eles este é o apelo da liturgia de hoje por isso que no evangelho de hoje Jesus chega no outro lado do mar de Tiberias a multidão chega junto daqui a pouco aparece um que não é judeu uma pessoa que não é judeu chega lá pedindo aliás desculpem apareceu um que não era seguidor de Jesus mas era um dos chefes dos judeus um dos chefes das sinagogas não era seguidor de Jesus mas tinha admiração por Jesus já ouviu falar a respeito de Jesus chamava-se Jairo o chefe da sinagoga procura Jesus e quando chega perto de Jesus mesmo sem crer em Jesus ele se prostra diante aos pés de Jesus porque na hora da necessidade a gente se prostra ele estava com a filha entre a vida e a morte e só faz isso botar o joelho no chão e clamar quem já teve essa experiência de ter algum familiar entre a vida e a morte é joelho no chão e não é aquele pedido silencioso não são gritos de dor que clamam ao céu coração rasgado deste pai que diz assim senhor minha filha está morrendo minha filhinha está nas últimas vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva jesus então disse vamos lá enquanto ia uma mulher toda envergonhada com medo de chegar perto de jesus ela que sofria 12 anos com hemorragia ficou pensando eu sei que ele não vai não vai falar comigo mas eu vou chegar perto dele pelo menos eu vou tocar na barra da sua da sua da sua túnica vou tocar na sua roupa e foi tão interessante que jesus disse quem foi que me tocou ora muita gente tocou jesus naquele momento mas ele estava uma força saiu de mim quem foi que me tocou a mulher cheia de medo se aproxima de jesus se prostra novamente diante de jesus senhor fui eu que te toquei e jesus diz vai mulher vai em paz a tua fé te salvou é quando jesus continua a filha de jairo já havia morrido ele recebe o recado não vá porque ela já está morta jesus disse vamos quando chegou lá disse uma coisa maravilhosa menina levanta-te e a menina se levantou ou seja já estava morta ele disse ela não morreu ela dorme levanta-te menina e ela se levantou e ele disse dêem de comida ela ela está com fome imagine agora para concluir quantas e quantas pessoas nesse momento prostradas mortas vivas seja por causa da depressão seja por causa da dos medos seja por causa das doenças por causa da dependência química por causa da dependência do álcool ali prostrado como morto levanta-te e anda levanta-te é o grito que jesus dá hoje a todo mundo vamos escutar esse grito e vamos nos levantar dos nossos medos das nossas angústias das nossas dores porque ele vai dizer tenha fé não tenha medo tenha fé não tenha medo pensemos nisso e vamos pensar naquilo que tem paralisado a gente e vamos então entregar nosso senhor a nossa vida do jeito que ela está as nossas necessidades tenha fé não tenha medo talita com menina levanta-te e somos nós que vamos então nos levantar das nossas mazelas e hoje celebrando dez anos da pastoral da sobriedade aqui na paróquia nós já conseguimos levantar um bocado de gente aqui nós temos umas mães umas avós que se levantaram que estavam prostradas em dona zefinha dona zefinha já não conseguia mais nada por causa do peso das pessoas da sua família a pastoral da sobriedade ajudou todos todos os que entram na pastoral escutam levanta-te levanta-te ainda tem um longo caminho a ser percorrido então hoje nós celebramos nesta santa missa os dez anos de implantação da pastoral e encerramos também a semana nacional de prevenção ou a semana nacional sobre as drogas uma prece toda especial aos que estão caídos por causa da dependência do álcool da dependência química principalmente nesse tempo de isolamento social é que quanta gente que buscou refúgio no álcool e nas drogas então levanta-te o senhor te chama é nele que a gente encontra a riqueza e agora vamos ficar de pé e vamos professar para ir